Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. O Vasco da Gama fez uma sondada pelo volante do Al-Ilau, da Arábia Saudita. O Vasco está interessado em contratar Gustavo Coelar. O volante de 30 anos está no Al-Ilau, da Arábia Saudita. Como soube a reportagem da Gol, o ex-Flamengo se encaixa no perfil de jogadores buscado pelo cruzmaltino para a temporada de 2023. Uma sondagem, que foi considerada forte por pessoas envolvidas no negócio, já foi realizada. O Vasco ainda não formalizou uma proposta ao Al-Ilau. Coelar está na Arábia Saudita desde 2019. Lá, disputou 96 jogos e não marcou gols, mas ajudou o time a conquistar a Liga Local em três oportunidades. Vale lembrar que o Vasco se transformou em SAF recentemente e a promessa é de reforçar o time para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O valor investido deve ser superior a 510 milhões de reais. E aí torcedor cruzmaltino, na sua opinião o Coelar é um bom nome ao cruzmaltino? Se inscreva no canal, a qualquer momento voltamos com mais informações do cruzmaltino. Obrigado.